Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Júlio de Castilhos. Lei orgânica é a principal lei do município, é a lei que traz as regras de organização e funcionamento da Prefeitura e da Câmara Municipal. Então, aqui nesta aula e nas semanas próximas, nós vamos conhecer esta lei orgânica. Ao apresentar a lei orgânica, eu vou já ir mostrando para vocês como que isso costuma ser perguntado nas provas da banca que vai aplicar o concurso, já que o nosso objetivo nesse estudo é estudar para a prova do concurso. Então, o nosso estudo vai ser bem direcionado para que vocês saibam, lá no dia da prova, responder as questões. Ao longo da aula, eu vou indicando para vocês como que a banca costuma formular as questões e, no final, quando nós concluirmos o estudo da lei orgânica, vocês terão acesso a um simulado que eu elaborei com muitas questões que eu fiz no estilo da banca, já tentando adivinhar como o conteúdo será cobrado em prova. Então, vocês vão assistir às aulas. Esse material que eu estou mostrando na tela está disponível para vocês nos materiais do curso e vocês podem acessar esse material, essa apostila e fazer leituras de revisão após a aula. E depois de terem assistido às videoaulas, feito as leituras de revisão, vocês vão treinar com as questões. Depois que vocês resolverem as questões, vai ter o gabarito para vocês conferirem quais vocês acertaram e, o mais importante, vamos ter a correção em vídeo que eu vou mostrar aqui na tela para vocês cada uma das questões. Fazendo esse estudo, eu tenho certeza que vocês terão condição de gabaritar essa prova, assim como muitos alunos nossos já gabaritaram em outros municípios. Chega de conversa, vamos ao que interessa, vamos conhecer a lei orgânica do município. Começando, então, aqui, tem um pequeno preâmbulo apenas dizendo que os vereadores do município promulgaram esta lei orgânica. Nada que venha a ser cobrado em prova. Já no título 1, nós temos algumas regras iniciais sobre a organização do município. Primeiro, o artigo vai dizer, o artigo primeiro, que o município de Júlio de Castilhos, como a gente sabe, é parte integrante do Brasil e do Rio Grande do Sul. E o município de Júlio de Castilhos, assim como todos os municípios aqui no Brasil, possui autonomia. Essa autonomia é política administrativa e financeira. E o município é regido por esta lei orgânica e demais leis que ele adotar. O artigo segundo trata dos limites do território do município. E aqui, pessoal, é importante vocês saberem que os limites do território só podem ser alterados por lei estadual. Isso pode ser perguntado em prova. A banca pode fazer uma pegadinha afirmando que os limites do território do município só podem ser alterados por lei municipal ou lei federal. E aí está errado. A gente tem que saber que existem leis nas três esferas, né? Existem leis federais, existem leis estaduais e leis municipais. Bom, se a banca perguntar qual é a lei utilizada para alterar o território do município, é a lei estadual. E por que é uma lei estadual, pessoal? Porque se eu mudar o limite do território do município de Júlio de Castilhos com algum município vizinho, eu não vou alterar só o território do Júlio de Castilhos. Eu vou alterar também o território do outro município. E como a alteração atinge mais de um município, ela não poderia ser feita por uma lei municipal. Porque as leis municipais de Júlio de Castilhos só vão tratar de assuntos dentro do seu território. Se eu mudo o território, o limite do território do município, eu atinjo um município vizinho. Por isso, não poderia ser uma lei municipal. E se isso for perguntado em prova, vocês vão lembrar disso, que o limite do território é alterado por lei estadual, observando requisitos previstos em lei complementar que trata do assunto. Então é isso que nós temos no artigo 2º, e isso já pode ser objeto de uma questão de prova. Artigo 3º diz que os símbolos do município são estabelecidos em lei. Então tem uma lei estabelecendo os símbolos do município. Data magna do município, mais uma provável questão de prova. A banca adora perguntar isso em provas. Pessoal, não esqueçam que a data magna do município é o dia 14 de julho. 14 de julho. Lembra disso então, 14 de julho é a data magna aqui do município. Quanto aos poderes do município, nós temos aqui que são poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Isso também já foi perguntado em prova de concurso em outros municípios que a banca, que vai fazer a nossa prova aqui em Júlio de Castilho, já aplicou provas. E a pegadinha que a banca fez em outros municípios era confundir os poderes do município com os poderes do Estado e da União. Por quê? O município de Júlio de Castilho, assim como qualquer município do Brasil, tem somente dois poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Não existe poder judiciário do município. Quem tem poder judiciário é o Estado ou a União. Então, quando você estuda a Constituição Federal, lá na Constituição Federal você vai encontrar os três poderes, porque ele está falando nos três poderes da União. Agora, quando você estuda a lei orgânica do município, você só vai encontrar dois poderes. O executivo, que é a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Mas, mesmo assim, a banca vai tentar te enganar. Ela vai tentar te pegar distraído na prova. E ela vai afirmar numa questão, por exemplo, são poderes do município, legislativo, executivo e judiciário. O teu concorrente, que vai estar distraído, que não assistiu nossa aula, ele vai cair nessa pegadinha. E ele vai achar que está certo. Mas tu não vai cair nessa, porque tu vai lembrar que no município nós temos só dois poderes, a Câmara e a Prefeitura. Quem tem três poderes é a União e o Estado. Então, numa questão sobre a Constituição Federal, a gente pode encontrar os três poderes. Mas, em questões sobre o município, sobre a lei orgânica, são somente dois poderes. Esses poderes são independentes e harmônicos entre si. E a gente vai ver ao longo da aula essa independência, porque tem muitas coisas que a gente vai estudar hoje que são competências somente da Câmara ou somente da Prefeitura. E um poder não pode invadir a função do outro. Eles vão atuar de forma harmônica e independente, cada um com as suas funções que a gente vai conhecer hoje. O artigo 5º nos traz que constituem bens do município, todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam. A sede do município dá o nome, que é Júlio de Castilhos, e tem a categoria de cidade. E a autonomia do município vai ser assegurada por três formas. Como assim a autonomia do município? É que o município de Júlio de Castilhos não é subordinado ao governo federal ou ao governo estadual. A Prefeitura e a Câmara, o município, possuem a autonomia. E como que se expressa, como é que eu posso enxergar que realmente o município de Júlio de Castilhos é autônomo? Porque o povo vai às urnas de quatro em quatro anos e diretamente elege prefeito e vice-prefeito, que compõem o poder executivo, a Prefeitura. Também de quatro em quatro anos, o povo vai às urnas e diretamente elege os vereadores, que vão compor o poder legislativo. E ainda pela própria autonomia do município quanto ao seu peculiar interesse. Porque todos os assuntos do seu peculiar interesse, o próprio município resolve. Ele não precisa de autorização ou atuação do governo federal ou do governo estadual. Muita coisa o próprio município resolve na sua autonomia no trabalho da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. Então é isso que nós temos neste primeiro capítulo. Apesar de ser uma parte introdutória da lei orgânica, aqui nós já temos possibilidade de questões de prova. Como eu comentei com vocês, já foi perguntado em provas que a banca aplicou em outros municípios sobre a lei utilizada para alterar o território, data magna do município e a questão dos dois poderes do município. Então essas informações são essenciais para que você não erre questões sobre essa primeira parte aqui da lei. Agora no capítulo 2 a gente vai tratar da competência do município. O que é competência do município, pessoal, é o que cabe ao município fazer. E nós temos a competência privativa no artigo 8º, que é uma grande lista de coisas que cabem ao município fazer. Depois a gente tem a competência concorrente no artigo 10. Qual é a diferença do artigo 8º para o artigo 10º? É que no artigo 8º estão coisas que cabem somente ao município fazer. Já no artigo 10 tem competências concorrentes, ou seja, coisas que o município faz junto com a União e o Estado. E como que isso pode ser cobrado em prova? A banca pode misturar as competências que são só do município, do artigo 8º, com essas concorrentes do artigo 10º. É muito importante que vocês leiam os dois artigos e comparem. Ao ler o artigo 8º, você vai sempre lembrar que você está lendo as competências que são privativas do município. Quando você for ler o artigo 10º, você vai lembrar que você está lendo competências que o município faz junto com o governo federal ou estadual. E aí uma dica interessante. Se você memorizar as que são concorrentes, você vai lembrar que todas as outras não são. E aí as outras são privativas. E são apenas cinco competências concorrentes, enquanto as privativas são 26. E é mais fácil memorizar cinco do que memorizar 26. Então a minha dica aqui para vocês é memorizar essas cinco competências concorrentes e lembrar que todas as outras são só do município. Mesmo memorizando essas cinco, é importante que vocês façam a leitura do artigo 8º para se familiarizarem com as competências do município. Bom, competências concorrentes. A gente tem aqui zelar pela guarda da constituição, das leis e instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Todos vão atuar para isso, tanto a prefeitura, como o governo federal, como o governo estadual vão buscar o respeito das leis e constituição e também conservação do patrimônio público. Também todos vão atuar para garantir para a população saúde, higiene, segurança e assistência pública e o direito das pessoas com deficiência. Também todos vão atuar para promover o ensino, educação e cultura. E isso é fácil de enxergar, porque todas as esferas atuam no ensino e na educação. A gente tem escolas municipais, tem escolas estaduais e tem, no nível técnico e superior, institutos e universidades federais. Então a gente enxerga que no ensino todos vão atuar, cada um fazendo a sua parte. Também todos atuam para fiscalizar a produção, conservação, comércio e transporte de alimentos e também regulamentar e exercer outras atribuições que não sejam proibidas pelas constituições. Então é isso, essas são as competências do município junto com órgãos federais ou estaduais. Bom, entre esses dois artigos, entre o artigo 8º e o artigo 10º, a gente tem o artigo 9º e o artigo 9º A, que apenas dizem que o município, para fazer as suas competências, pode fazer parcerias com o governo federal, com o governo estadual ou com outros municípios da região. E isso pode ser feito mediante convênios ou consórcios em que o município vai unir esforços com outro ente para cumprir essas competências. Então é isso que nós temos aqui. Para fins de prova, geralmente, quando a banca pergunta sobre competências, ela vai misturar as competências concorrentes que a gente viu com aquelas competências só do município que estão no artigo 8º, que é importante que vocês façam a leitura. Como aqui é simples leitura, não tem nada muito relevante para explicar, eu vou deixar para vocês fazerem a leitura e não tenham preguiça, façam a leitura porque é importante que vocês leiam todos os artigos da lei, mesmo os que eu não fizer a leitura aqui no vídeo, porque, claro, na prova a banca pode perguntar sobre qualquer um deles. Continuando o estudo da lei orgânica, nós temos no artigo 11 as vedações. Pessoal, o que é vedado ao município é aquilo que é proibido e tem muita chance também da banca perguntar em prova quais são as vedações, quer dizer, o que é proibido aqui ao município? Primeira vedação, primeira proibição, é proibido ao município instituir ou majorar, majorar significa aumentar tributos sem que a lei estabeleça. Pessoal, se eu afirmar em prova que é vedado ao município instituir ou majorar tributos por lei, está certo ou errado? Está errado, porque vejam só, por lei, com uma lei, o município pode instituir ou aumentar um tributo. O que ele não pode é instituir ou aumentar um tributo sem a lei estabelecendo. Então, somente com lei, o município pode criar ou aumentar tributos. O município não é proibido de criar ou aumentar tributos. Ele é proibido de fazer isso sem lei. Então, se o prefeito ou prefeita quiser criar um tributo ou aumentar, vai ter que encaminhar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores e somente se os vereadores aprovarem o projeto, que o tributo vai ser criado ou aumentado. E a pegadinha que a banca faz aqui é afirmar na prova. É vedado ao município instituir ou majorar tributos por lei? Não, isso não é vedado. O que é vedado, o que é proibido, é instituir ou aumentar um tributo sem a lei estabelecendo. Essa é a primeira vedação. Segundo a proibição, o município não pode tratar de forma desigual contribuintes que estão em situação equivalente. Quer dizer, deve dar o mesmo tratamento para todos. Também é proibido ao município cobrar tributos quanto a fatos que ocorreram antes da lei que instituiu o tributo ou no mesmo ano que foi publicada a lei que instituiu ou aumentou. Quer dizer, se o município aumentar o IPTU neste ano, por lei, ele só pode cobrar a partir do ano que vem. Esse é o princípio da anterioridade anual dos tributos. Quando o município cria um tributo, só pode exigir ele no ano seguinte, tanto quando cria como quando aumenta. Temos aqui no inciso 4 as chamadas imunidades de impostos, que são aqueles que não pagam impostos. Sabe quem é que não paga imposto para o município? Os entes públicos. A União, Estados e Municípios não pagam impostos para o município. Então, se tem um prédio aqui que é do governo estadual ou do governo federal situado aqui no município, esse prédio não vai pagar IPTU para a prefeitura, porque um ente público não paga imposto para outro. Essa é a imunidade tributária recíproca que vem lá da Constituição. Também não pagam impostos os templos de qualquer culto. É! A igreja, por exemplo, situada ali no centro, aquela igreja não paga IPTU também, porque os templos de todas as religiões se são imunes a impostos. Também o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos e instituições de educação ou assistência social, também não vão pagar impostos. Também livro, jornal, periódicos e o papel utilizado para a sua impressão. Continuando as vedações, é vedado, é proibido ao município outorgar isenções e anistias fiscais ou permitir a remissão, que é o perdão de dívidas sem interesse público justificado. Não é possível que o município livre alguém da obrigação de pagar, sem ter um interesse público justificado. E, além disso, isso sempre vai ser concedido por lei. Sempre vai ter uma lei estabelecendo essa situação. Também é proibido ao município fazer ou permitir o uso de estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação de sua propriedade para fazer propaganda político-partidária ou para fins estranhos, fins que não interessem à prefeitura-administração. Não pode fazer a publicidade, então, para fins que não sejam de interesse da comunidade. Também a gente pode afirmar que o município não se mete com religião. É, porque é vedado ao município estabelecer cultos religiosos ou igrejas. O município não pode criar uma religião ou uma igreja. Também não pode dar dinheiro para elas, não pode subvencioná-las. E também não pode embaraçar, não pode impedir e atrapalhar o funcionamento das religiões. Também não pode manter relações de dependência ou aliança com as religiões ou seus representantes. Então, em resumo, o município não se mete com religião. Não vai criar cultos, não vai dar dinheiro para eles e também não vai atrapalhar o funcionamento deles. Também é proibido ao município contrair empréstimos externos sem prévia autorização do Senado Federal. Pessoal, normalmente as coisas que a prefeitura quer fazer, ela pede autorização para a Câmara de Vereadores. Mas, se o município quiser pegar um empréstimo externo, que é um empréstimo no exterior, fora do Brasil, tem que ter autorização do Senado Federal. E a banca pode fazer uma pegadinha trocando o Senado Federal por Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores ou Assembleia Legislativa Estadual. E qualquer uma dessas está errada. Só vai estar certo se a questão afirmar que para empréstimos externos tem que ter autorização do Senado. Professor, como é que eu vou lembrar do Senado para não confundir na prova? Tem uma dica? Tem. Tu vai lembrar o seguinte, só vai ter o empréstimo se o Senado concordar. Se o Senado. Perceba que a primeira sílaba da palavra Senado é C. Então lembra, o município só pode pegar empréstimos externos se o Senado concordar. Memoriza isso, que essa também pode ser uma questão da nossa prova. Também é vedado ao município utilizar ou permitir que seja utilizado para propaganda político-partidária qualquer bem ou serviço municipal. Também não pode o município criar distinções ou preferências entre brasileiros, tem que tratar todos os brasileiros da mesma forma. E também não pode o município recusar fé aos documentos públicos. Então é isso que nós temos nessas vedações, que são essas proibições ao município estabelecidas aqui no artigo 11. Quanto ao patrimônio do município, nós temos os bens do município. São bens do município tudo o que lhe pertence, sejam bens imóveis, móveis, semoventes, bem como direitos e ações que a qualquer título pertençam ao município. Professor, o que são os semoventes? São bens que se movem sozinhos. Exemplo, animais. Porque os animais no Brasil são considerados bens. Então quem tem um animal tem um semovente. É isso. Então, bens imóveis, móveis e animais que pertençam ao município são patrimônio do município. Quem é que administra os bens do município, pessoal? É o prefeito. O prefeito administra os bens do município. Exceto aqueles da Câmara. Porque a própria Câmara, os próprios vereadores vão administrar lá o prédio e bens da Câmara Municipal. Fora isso, os demais todos é o prefeito quem administra. E todos os bens que pertencem ao município devem ser cadastrados com identificação respectiva. Os bens móveis são numerados e eles fazem esse controle do patrimônio do município. Vai ter um inventário com todos os bens que pertencem ao município. E, permanentemente, constantemente, eles fazem revisão para ver se todos os bens continuam no devido lugar. Se o município quiser adquirir bens, ele deve seguir as regras da licitação. Nós temos a lei de licitações que estabelece como vai funcionar a compra de bens pelo município. O município também pode consentir que terceiros utilizem bens do município. O uso dos bens do município por terceiros pode ser feito mediante concessão ou permissão, que é quando o município vai concordar que alguém utilize um bem do município. Além disso, nós temos aqui que, quando for feita essa concessão de uso de bens, tem que ter uma lei e uma concorrência, quer dizer, uma licitação, e o vencedor da licitação vai assinar um contrato com o município. O município não pode fazer a concessão de uso de um bem do município sem antes fazer uma licitação com autorização em lei e assinando um contrato com o vencedor da licitação. E o município também pode ceder a particulares para usos transitórios máquinas e operadores da prefeitura, desde que não haja prejuízo para os trabalhos do município e o interessado recolha a quantia arbitrada. Pessoal, isso aqui é muito utilizado e é chamado popularmente de horas-máquina nas prefeituras. É o seguinte, a prefeitura tem uma série de máquinas que ela utiliza para os seus serviços. E, às vezes, a máquina está lá parada na prefeitura e alguém está precisando de um serviço daquela máquina. A pessoa pode solicitar a prefeitura para utilizar a máquina. E, se estiver disponível, se não estiver sendo utilizada, a prefeitura pode ceder. Quem for utilizar essa máquina da prefeitura vai pagar um valor pela hora que utilizar a máquina. E, geralmente, vai com o operador. O operador de máquinas da prefeitura vai junto justamente para operar a máquina e garantir que ela seja utilizada de forma adequada. É isso, então, que nós temos no artigo 18. Terminamos mais um capítulo do nosso estudo. O nosso próximo capítulo é um capítulo que vai consumir mais de um vídeo, que é o capítulo da organização dos poderes. Neste capítulo, nós vamos conhecer as regras de organização do Poder Legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e depois do Poder Executivo, que é a Prefeitura. Sobre este próximo capítulo e demais capítulos aqui da Lei Orgânica, a gente vai continuar conversando no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!